Música Ah, pegadinha do malandro, não! É isso aí, Cris, voltamos! Agora sim, hein? Tô meio assustado aqui, tô meio apavorado, mas... Estamos de volta com o programa Influências aqui, by DJ Kleber Barre, que hoje assiste o programa direto da sua casa, em algum lugar da cidade de São Paulo. Ele está, nesse momento, assistindo tudo o que está acontecendo aqui no canal DJ, programa Influências. Vamos aproveitar aqui, hoje o Kleber Barre está com um probleminha de saúde, então eu estou fazendo a vez dele no canal DJ Influências by Kleber Barre. Bom, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou passar a agenda do Kleber Barre antes. Rapaziada está aqui, hoje tem o Barreta. Olha o que que está aqui! Zoreia! E também Vartão, Varter Trax. E o Zoreia é o nome de guerra? É o Zoreia, não. Kleber Translations aqui também, no canal DJ. A galera toda, sempre que tem uma bagunça, eles estão por aqui. DJ Léo, está aqui, o Léo e seu churrasco especial. Desde domingo até agora, a gente está saboreando o gosto do churrasco do Léo. Rapaziada, ó, é o seguinte, ó. Dia 30 tem DJ Kleber Barre. Semana que vem, próxima quinta-feira, o DJ Kleber Barre vai estar tocando no... Bater nos pratos na DJ Band. Então vai ser uma transmissão simultânea ao vivo aqui. É isso, Cris? Nós vamos tentar... O Cris que está aqui, é o cara que está controlando aqui a mesa. Ele está deixando mais ou menos aqui, mas vai acontecer isso quinta-feira que vem. Então a gente já vai poder assistir aí DJ Kleber Barre. Ó, dia 25, essa é a agenda do DJ Kleber Barre. Dia 25 agora, próximo sábado, ele vai estar tocando lá no Sonora Raven Door, em Barueri. DJ Kleber Barre, e também no dia 31, Back to the Dates, em... No Monoclube, lá na Rua Augusta. Rapaziada, DJ Andy e muitos outros DJs do Back to the Dates. Coloral. Nossa, eu dei engasgada agora aqui. Cris do céu. Não tem um leitinho pra nós aqui, hoje? Bom, ó, o set passado... Não fala assim. O leitinho é o Guaraná. Os caras que tomam leitinho e cerveja aqui, para com isso. Bom, seguinte, ó. O primeiro set aqui, a gente começou com o Halzeira, veio viajando. Aí começaram aqui, ó, sopraram no meu ouvido. Toca isso. Toca aquilo. Aí chegou o pessoal do Chicago, pediu pra eu subir. Aí chegou a galera do Barulho. O Valtré, que já queria mais Alternate aqui. E a gente foi subindo, foi subindo. E parou aqui no Alternate. Alternate? Shame. Tá ruim, minha garganta tá dando enroscada aqui agora. Eu não sei o que aconteceu. Alternate. Aí, tá bom? É, o cara tá soprando aqui. Pensa que eu não sei falar um Alternate. Ah, não. Vamos agora do que, ô Cris? Próximo bloco, agora o segundo bloquinho. Lembrando que a rapaziada que tá no chat. Vamos ver aqui, ó. Rapidinho, passo pra cá, passo pra lá. É um negócio, parece o Jô Soares, esse negócio. 66 ao vivo, ó. 66 pessoas ao vivo agora no chat. Entre eles, tá aqui, ó. Ari, Rogério Leonel, John Diaz e suas camisetas transadas. Elas transam e sai sempre um modelinho diferente. Depois de uma camiseta transada, é a camiseta John Diaz aqui ao vivo no canal DJ. Temos também DJ Pichote. Um beijo, DJ Pichote. Olha aqui, ó. DJ Willinha, John Diaz, Cláudia, Luiz Carlos Dub. Aqui, ó. Baile e danceteria anos 90. Convidado 125, não tem nome. Cláudia, Conceição, DJ Pichote, Fábio San, Edu Rocha. Os caras tão tirando sal porque eu tô engolindo aqui algumas letras agora. Ah, gargantia seca do caramba aqui, ó. Vamos lá, ó. Thundertracks, Marcelo Batista, Ari Venuti e muito mais. Porque agora vamos pra mais um setzinho aqui. Influências. Vou lembrar agora o grande DJ, Ricardo Guedes. Como eu não participei daquela comemoração, eu lembrei aqui de algumas músicas que esse tocava no House Definition e eu vou tocar aqui algumas, começando com essa aqui que é Tigá, vem.